Olá pessoal seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda aqui no meu canal eu tô muito feliz que você tá aqui já peço para você se inscrever se você não foi inscrito para ajudar aí a gente a ficar mais animado né para trazer conteúdo para vocês então se inscreve deixa seu like e depois quando tem quando você terminar de assistir o vídeo também faz aquele comentário dizendo se gostou se quiser dar alguma sugestão eu tô aberta tá bom hoje eu vou dar continuação ao vídeo que eu fiz anteriormente que foi um vídeo da plataforma é de combo eu me inscrevi nessa plataforma dia 7 de abril vou mostrar aqui para vocês é o meu e-mail que eu recebi de volta é só um minutinho que tá abrindo aqui eu enviei o e-mail para eu fiz todo o cadastro ali junto com vocês enviei para eles né e eles retornaram o e-mail 21 dias depois então se você fez o cadastro e ainda não ainda não retornou retornou o e-mail tenha um pouquinho de paciência que pode ser que logo logo algum gerente entre em contato com você tá tá aqui né o e-mail que eu mandei que foi no dia 7 de abril e no dia 28 de abril eu recebi o e-mail do Marcos que é o meu gerente de afiliado e eu achei bem legal que eles mandaram bastante informações tá eles mandaram aqui vídeos do YouTube para acessar ou seja tem o canal da Edcombo no YouTube né então é só vocês procurarem aí que vocês vão achar vou até deixar aqui embaixo para vocês tá na descrição tem vídeos específicos do canal que é o canal em espanhol então se você aí não fala é inglês né você pode estar acessando o canal deles que é em espanhol de repente fica mais fácil aí para para ver os vídeos ele também mandou o telegram dele telegram dele em espanhol né é e mandou também uma listinha com alguns produtos né para sugestões para a gente tá anunciando e como ele mandou várias sugestões eu resolvi fazer aqui do jeito que eu sempre faço que é colocar na planilha né eu uso a planilha da Esté também vou deixar o link da planilha aqui para vocês tá a gente tá mostrando aqui é um do esse Matias linha é um dos produtos que ele sugeriu para mim tá então eu já procurei aqui para dar uma adiantada já procurei aqui aqui nas ofertas ele tem o a comissão dele é 32 dólares né e o o produto ele custa ele é vendido em euro né que ela para Espanha ele custa 49 dólares então eu coloquei eu vim aqui no Google né vi aqui quanto é que tava o euro hoje então aqui hoje 49 dólares tá valendo 261 reais e 66 centavos então eu vim aqui na minha planilha eu vou compartilhar aqui com vocês a planilha aqui também a planilha já já tô aqui com a aba da Edcombo toda preparada né então aqui já coloquei aqui o produto que eu vou dar em que eu garimpei né entre aspas né que foi uma sugestão do gerente coloquei que ele é fundo para fundo porque eu achei que o nome de repente mostra que é fundo mesmo depois a gente não vai dar uma olhadinha ali no Google eu acho que o valor mais eu acredito que é fundo é o nicho de emagrecimento né aqui o valor do produto o valor em dólar né eu coloquei aqui em real deixa eu vim aqui então e vamos trocar aqui porque eu achava aqui peraí deixa eu mostrar aqui para vocês ele é 49 euros né em real fica 261 mas a gente precisa saber para colocar ali na planilha para colocar ali na planilha olha eu acabei de receber uma comissão aqui da pagamento na verdade da clickbank na peoni uhuuu não sei se vocês ouviram pô meu deus coisa boa é ganhar dinheiro e aí e o uuuhu mais uma comissãozinha chegando olha só essa 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 aula tá me dando sorte tô recebendo dinheiro e recebendo recebendo pagamentos e recebendo dinheiro e 54 e 20 então a gente vem aqui para planilha e e coloca e é 54 e 20 e o valor da nossa comissão 32 reais o e o dólar na verdade tá quanto 4 e 91 e pronto ó e aqui emagrecimento e não coloquei aqui a porcentagem na comissão que eu já sei que o e o valor que a gente recebe né então na verdade a nossa comissão é 157 12 32 dólares tá dando 157 12 reais e aí a gente vai ver agora o volume de buscas no google como é que tá como é que tá o cpc mínimo o cpc máximo hoje que a gente olhar tudo a gente vai fazer no caso eu vou fazer com todos os os produtos aqui que o gerente me indicou para poder decidir entre eles poderia subir todos poderia mas é não tô querendo não tô querendo no momento né já tem outras outras plataformas então na verdade vou fazer uma experiência e vou escolher um produto dentro aqui do na minha grimpagem o que que eu acho melhor então eu tô abrindo aqui planejador de palavra-chave para para a gente ver aqui como é que tá como é na espanha eu acredito que as pessoas estão procurando na língua em espanhol mas lá no no na hora que eu vou fazer a campanha eu vou deixar para todas as línguas tá aqui que eu vou eu vou deixar de espanhol porque eu vou dar uma olhada lá na espanha para ver quanto é que tá para ver como que tá na verdade eu não vou deixar em inglês né já que eu já sei que eu vou procurar na espanha a subir no google eu gosto de subir o que tá vendendo então eu gosto de subir produtos que tenham acima de mil buscas tá quando o produto é novo a gente sabe que não vai ter mil buscas porque o google ele sempre tá mostrando o mês anterior olha que maravilha e tá esse produto esse produto ó só o nome do produto tem cinco mil e quatrocentas buscas lá na espanha né a concorrência tá dando como concorrência alta daqui a pouco a gente vai olhar mas eu acredito que tem tem bastante gente anunciando porque ele mesmo já tá dizendo que a concorrência tá alta e o lance ó ele é de 64 centavos é o cpc mínimo a 2,70 então eu vou aqui na minha planilha e vou colocar aqui volume de busca 5 mil e quatrocentos 5 mil e quatrocentos cpc mínimo já esqueci 0,64 é o mínimo e o máximo 2,70 então agora eu vou aqui na planilha deixa eu compartilhar aqui a guia para vocês ó produto nicho valor do produto 54,20 valor da comissão 32 dólares o valor do dólar do dia tá 4,91 isso significa que a nossa comissão é 157 reais agora eu vou colocar aqui o cpc mínimo que tá 64 centavos tá bom de anunciar esse produto né cpc baratinho agora o cpc máximo é 2,70 ó cpc médio que ali um número para a gente começar a nossa campanha é 1,67 e de acordo com a planilha né a planilha tá dando aqui que a gente provavelmente com esse número de buscas a gente tenha aí 90 cliques nesse nome no caso eu vou colocar outros produtos aqui e vou comparar o que a planilha diz que é melhor eu posso vir aqui ver como é que tá a concorrência pesa você 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 não vai ter muita concorrência você vai ter menos concorrência na verdade porque os seus concorrentes quem vão ser os seus concorrentes os seus concorrentes vão ser brasileiros indianos africanos americanos americano não o americano e o europeu praticamente impossível ele 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 mostrar ali né ele anunciar esse um produto que a comissão seja tão baixinha aqui ó um, dois, dois anúncios só o resto tá aparecendo organicamente aqui na verdade eu tinha que fazer o anúncio pra testar é pra ver se vale a pena ou não e pra quem faz review pra quem faz review o review o review acho que já tá mais mais concorrido ó já teria que ir pra canal autoridade porque já tem bastante canal e todos são canal autoridade ó esse daqui ó foi postado há uma semana no galinha baby então isso quer dizer se tem review sendo postado há uma semana quer dizer que o produto tá vendendo né então é o seguinte vou falar aqui pra vocês a minha opinião sincera né sobre esse produto e e vocês decidem aí no caso eu o que que eu faria o que que eu provavelmente vou fazer eu vou pegar o resto da lista que o o gerente me mandou e eu vou colocar todos os produtos ali na planilha e lá e analisando na planilha eu vou anunciar o que provavelmente eu vou ter mais lucros agora isso falando de anunciar de subir no bing de subir no google agora pra review pra fazer review se o o gerente já te deu uma lista do que vende tá vendendo a gente viu ali que tem review postado há uma semana atrás hoje é dia deixa eu falar deixa eu mostrar aqui o dia que eu tô gravando esse vídeo hoje é dia 15 de maio então mais ou menos ali no dia 7 de maio alguém postou esse review no canal autoridade então isso quer dizer que ele tá vendendo tá pra review pode subir a lista inteira que o gerente mandar essa é a minha dica pra vocês e pra quem for anunciar garimpe bem pra você investir o seu dinheiro num produto que venha ter mais retorno então é isso meus amores algumas pessoas colocaram ali no vídeo anterior que eu fiz como seria a garimpagem e a minha garimpagem gira em torno disso eu sempre coloco ali na planilha analiso bem se vale a pena fazer review se vale a pena fazer subir no google ou no bing né e e se tiver se for um produto acima de 5 mil buscas já tá dizendo que vende mesmo porque 5 mil buscas no mês olha só 5 mil dividido por 30 pelo que eu entendi só tem duas pessoas anunciando mas a gente subindo o anúncio dá pra gente saber bem direitinho lá olhando lá no google mesmo no diagnóstico do google quantas pessoas têm anunciando mas provavelmente vamos dizer ali que tenha realmente só duas que foi o que o Elce aqui mostrou ali é se tiver só duas você vai ser o terceiro tem são 166 buscas por dia dividido por 3 dá uma média de 55 buscas só pra você então se você tiver 55 cliques né de pessoas interessadas ali pelo nome do produto se você afunilar ainda mais esses termos de pesquisa né essa palavra chave pode ser que venha à venda sim tá bom então eu espero que você tenha gostado desse vídeo vou pedir mais uma vez pra você se inscrever curtir compartilhar se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo eu peço que você coloque aí nos comentários pra gente tá vou deixar aí os links que eu citei no vídeo aqui abaixo na descrição e te convido aí lá no meu Instagram também ver a minha rotina diária que eu tô aí no desafio 21 dias tô postando pra caramba e dando muita dica por lá também beijo tchau